Fala galera, Rafagassé aqui e hoje a gente vai jogar Risk of Rain 2, esse daqui que é um roguelike É um jogo onde você morre, volta, anda, mata, morre, volta e por aí vai É um jogo que você passa raiva, é um jogo que cada run é diferenciada, os mapas são gerados aleatoriamente Então quem curte esse tipo de jogo vai curtir, tipo o Aedes e tal, tipo o Returnal que acabou de sair aí Na verdade esse jogo tem bastante similaridades com o Returnal, né? Só que o Returnal é AAA, né? Esse daqui é independente, então vamos ver Joguinho indie, turma gosta, é bem falado esse jogo, pela primeira vez eu vou testar, nunca joguei Espero que vocês curtam Antes de começar, é claro, dá aquele like gostoso no vídeo, não sai do vídeo sem dar o like Se inscreve no canal se não for inscrito e entra no canal da Twitch, o link tá na descrição também Segue pra não perder nenhuma live e bora Um jogador Tá, selecionar um sobrevivente Comando é um personagem que faz tudo o que é confiável em todas as situações de jogo Caçadora é uma sobrevivente extremamente flexível, mais frágil e com alta capacidade de dano Tá, como a gente vai começar eu vou com o básico, né? Habilidades, tiro duplo Tá, eu não tenho ideia como joga, velho Dá pra desbloquear coisas, esse? Eu não sei Aceitar, acertar o que? Eu não sei o que eu tô fazendo Tá, vambora, velho Pronto Poleiro longínquo Estaca zero Mas já tô ouvindo pássaro, já tem bicho aqui O que joga esse jogo? Ai O que? O que? O que? Tá Teclado de mouse, muito melhor Como que dá a rolada? Tá, aprendi O CTRL corre e o SHIFT dá a rolada, não faz nem sentido Tá Mano, o jogo já começa frenético, hein? Frenessitotations Aí alguém vai me atirar Ô, louco, mano Tá maluco, velho Tá maluco Toma aqui na sua cara Toma aqui Toma Fala o louco do caralho Bola de fogo Mano, o bicho é infinito Acaba mais A vida recupera sozinha, isso mesmo E aí, bicho Esse que? Eu voei Tá, sei lá Eita, o bicho tava vindo atrás de mim Ele é esperto São todos espertos demais Caiu alguma coisa ali Ele tava mirando em mim Eu não vi Que jogo é esse, velho? O que é isso? 25 reais Comprei O que eu ganhei? Pissal de foco Causa bônus de dano aos inimigos próximos Não entendi nada O que é isso? Nada Tá, o bicho tinha dropado alguma coisa lá O que é isso? Eu não sei Mano Eu morri Seu corpo certamente se tornará um banquete Caralho, velho Que jogo difícil, mano Eu não tava preparado pra isso, não, velho Dá pra desbloquear as paradas, né? Tá bom Tem botões que eu nem usei, velho O que é o R? Ó, tem um especialzinho Tá, o que é isso? Um itens O que? Eu tô vendo aqui o negócio, velho Vocês são chatos demais Esse bicho não me deixa em paz, mano Ai Por quê? Compra Não tem dinheiro Meu Deus, velho Vocês são muito chatos O que eu fiz pra vocês, velho Só cair nesse mundo aqui Registro de monstro Daí eu achei que era alguma coisa decente Esse bicho tem escudo, velho Ganha em conquista Incrível Tá Que é isso? Mísseis Chance de disparar um míssil Tá O que é aquilo ali? Um itens Mas eu não consigo pegar isso Por quê? Por quê? Eu não sei, velho Queria estar entendendo esse jogo Mas não tô, não Tá Já tem bicho Cadê? Tem uma torre ali Tem uma torre ali Tem um bicho Tarei de mim Uau Eu solto mísseis Tá Tranquilo Caralho É o bicho aqui em cima Do nada Ai Morreu já Ai Errou Acertou Ai Morto O que é isso? Cristal de foco Nah Daqui é uma bosta Tá O que é isso? Ativei Devia ter feito isso? Provavelmente não Titã de pedra Puta que pariu Eu nem forte tô pra fazer isso Ai O que aconteceu? Mato esses minis Errei Ai Não Dói Machuca Morri Mano Esse jogo é muito frenético pra mim Na moral Vamos testar a outra aqui Vai Ah Tem um arco Tá Acontece apertar o tab? Nada Ok Vai ter menos vida Dash shift Era dar um dash O que é isso? 25 Eu não tenho 25 Obviamente Não consigo atirar Só atira quando entra na mira 22 Queria muito 25 reais Eita Esse é Topeira Que? Uou Ah Que merda Tá dando em área O bicho saiu da área Muito bem Muito bem Agora temos 25 O que? Cadê? Aqui O que? O que? Vou comprar isso aqui pra ver O que é isso? Tem a crisálida láctea Voe temporariamente Esse é um equipamento poderoso Ok Meu Deus Mas eu tomei muito dano da onde? Que jogo Nossa Esse jogo não é pra mim Definitivamente Eu vou tentar uma última vez Não gostei dela não Já tem bicho do meu lado Bicho gigante Beleza Beleza Aquilo ali Não consigo abrir Eita Tem os bichos no céu Esqueço disso Tá Chega mais O Putão Errei Nossa Quanto bicho atrai Muito bem Bicharato Tô tacando fogo Aqui Spawn no cu Tá Tá perigoso Calma aí Mata esses caras aqui Sou eu Bola de fogo O calor Tá de matar Morreu Muito frenético Tá Não sei O que tem aqui Zerei o jogo Será? Que isso Dinheiro Por que Que eu fiz pra você Mano Você Moriu Encontro e ativo Teleportador Morri Meu Deus Tá uma dano Mesmo Ah Para Sai daqui Voltei pra onde eu não assi Cadê o Teleportador Não Tem outro Tem um bicho Atrás De mim Que é da mãe Ai Ai Meu Deus Vai ter muito Bicho Que isso Tem muito É Nossa Mas eu tomei Comprei Peguei Morri Vida Que isso É isso aí. Não! Não. Malheu. 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 Beleza. Tranquilo. Errei. Tem outro putão aqui. Ok. Foi fácil, velho. É, tem mais um monte. Eita, mas olha os bichos dando spawn na minha frente, velho. Ah não, o bicho entrou na frente e protegeu ele. Vambora. Mano, onde está o negócio, velho? O transportador? Lá em cima? Vai lá em cima, hein. Ó, tem um negócio ali. Nem tinha visto. O que é isso aqui? Moeda lunar. Peguei. Vou subir aqui. Tá, era aqui. Vamos matar esse bicho? Deixa eu ver o que nós temos aqui. O que é bom, velho? Vai, banzão deve ser bom, né? Não sei o que é isso. Faz. Ai. Ô, como que você me acertou, velho? Porra, mano, eu nem chamei o bagulho ainda. Os caras já estão me comendo. Tá, eu precisava recuperar minha vida, né? É complicado de enfrentar o boss assim, ó. Tá, pode recuperar a vida, por favor. Vamos comprar outros negócios aqui. Que é isso? Arame farpado. Que é isso? Chicote vermelho. Tá. Vambora, vamos ativar essa merda aqui. Ou não. Ou sim. Vai, manda. Manda esse bicho. Eita, um besouro rainha agora. Mudou. Ai. Ele tem besouros amiguinhos. Ai. Meu Deus. Ai. O bicho atrás de mim me fodendo. Eu vou morreeeeee. Eu morri. Esse jogo não é pra mim, muito frenético. Tá mal. Bom, galera. Aqui foi o Risk of Rain. Espero que vocês tenham curtido ver meu... Sei lá, velho. Minha derrota. Minha falta de habilidade. Minhas desculpas. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tchau. 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 Tchau.